Eu estou agora entrando aqui na plataforma do curso, vocês podem ver aqui os conteúdos Dá uma olhada aí na lateral, bastante coisa interessante E eu vou mostrar uma aula para vocês sobre rimando com multisilábicas Eu vou acessar ela aqui agora, a aula inteira, para vocês, se liga aí Você deve estar se perguntando, beleza, entendi o que é multisilábica, os conceitos Mas qual o melhor jeito de construir? Construir, cada um tem o seu jeito, mas acho que o jeito básico Quando a gente está iniciando a prática, não consegue fazer de jeito tão intuitivo É anotar e visualizar Então, por exemplo, você pode traçar uma linha no caderno De um lado você coloca umas palavras que você quer rimar E do outro, outras palavras Por exemplo, eu separei aqui Marca mágica Lembrando que, primeiro você para sem discriminação Depois você vê o que presta, o que não presta, o que fica e o que sai E nem tudo precisa se manter multisilábica Então, por exemplo Marca mágica Barca rápida Aí os inícios são perfeitos Marca, barca, carta Mas você pode sair da rima perfeita Por exemplo, marca mágica, barca rápida Carta magna Carta magna Tá Na Em vez de marca mágica Vara mágica Tem mais contexto Daí eu troquei Vara mágica Tara sádica Mata árida Água ácida Isso aqui pode ser que não tenha sentido Então, quanto mais sentido tem, melhor Menos Na verdade, quanto mais sentido tem, menos vai aparecer que é multisilábica Tamanho O efeito do sentido O sentido é mais importante Agora, se tem pouco sentido, fica evidente que é multisilábica Porque só ela aparece Eu vou voltar aqui Eu vou escolher quatro desses Todos os grupos que eu fiz Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tem praticamente material para final de oito estrofes Mas eu vou fazer uma estrofe só Vou escolher as quatro que tem mais sentido Ó, pessoal Então eu peguei aquelas multisilábicas Né? Agora uns Quinze minutos depois Quanto tempo nós ficamos aqui, Samuel? Parado Uns dez minutos Depois de separar aqui Oito multisilábicas Peguei quatro delas E criei um contexto aqui E adicionei algumas coisas Fiz uma rima forjada, né? Também Fiz umas rimas internas Fiz uma brincadeira aqui Eu forjei aqui oxida De oxidar, né? Com oxita O-C-E-S-T-A, né? É, oxida, ocitar Aí ficou assim, ó Eu vou ler aqui porque acabei de escrever No mundo das palavras tem a vara mágica Mas como mudar o mundo onde a mata é arida A bratoneira e sai água a se dá O-C-E-D-A Minha mente dá pra mudar O-C-E-D-A Tiro a carta da manga Com que de alforria Rímite minha poesia É a minha carta magna É dia a dia Correria Noite e dia De barriga e mente vazia Ninguém para a máquina Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Obrigado.